Hello! Olha o que você fez, filha! Mamãe, que rapato? Tadá! Uau! E aí! Merda! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Oh, meu Deus! Luna! Sério? Sério? Está muito bom? Vão! 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 Vão, não, não! Vão, não, não, não! O que você fez? O que você fez? O que você fez, mamãe? Tadá é mamãe vaselina.